pessoal, boa noite a todos primeiro eu queria agradecer bastante, primeiro pela iniciativa do Ricardo em criar esse ciclo de palestras acho que veio em muito boa hora todo mundo em casa, pelo menos a maioria da gente em casa e tendo a oportunidade aí da gente poder se reunir para conversar sobre um assunto tão importante quanto a ideia da ciência da atividade física e do esporte e mais especificamente nesse momento que a gente vive aí com a pandemia da covid-19 e no momento que a gente agora está voltando, tentando voltar para as atividades ditas normais e a volta para as práticas esportivas práticas de atividade física acho que é um momento bastante oportuno para a gente conversar sobre a temática de hoje e queria também agradecer a oportunidade de estar aqui hoje junto com o professor Fábio Nakamura uma referência da área de ciência do esporte no Brasil e no mundo e dividir a mesa é um motivo de orgulho para mim também então bom o que a gente vai conversar hoje como o Ricardo disse é falar um pouquinho sobre essa ideia de treinamento físico e a função imunológica e falar um pouquinho sobre essa relação com a intensidade do esforço se essa intensidade pode efetivamente influenciar o na perda do sistema imunológico na imunossupressão de atletas especificamente na verdade a gente vai falar mais de atleta mas pode fazer alguma ponte para a atividade física também né bom antes de começar a falar especificamente dessa temática eu queria fazer uma brevíssima revisão na verdade um aspecto bem geral sobre o sistema imunológico né isso acho que todo mundo já conhece já deve ter estudado em algum momento né sistema imune tem três grandes funções a primeira de proteger o organismo de invasores causadores de doença né e agentes ansiosos sistema imune remove células e tecidos mortos ou danificados né como a proteínas degradadas do sistema muscular por exemplo depois de uma atividade física intensa né fragmentos dessas proteínas e o sistema imune ainda busca reconhecer e remover células anormais né por exemplo células cancerígenas mas o que a gente vai se ater efetivamente nessa nessa fala de hoje né é no na primeira função que é proteger o organismo dos invasores causadores de doença né bom pra isso né o sistema imune ele age como um grande exército que vai tentar neutralizar a ação desses antígenos né que são essas partículas ou moléculas ou células que vão desencadear essa resposta imune né e esses esse exército ele é dividido em dois grandes batalhões né que seria a imunidade inata e a imunidade adquirida né a imunidade inata é aquela imunidade já presente no nosso organismo desde o nascimento né ela é a primeira é o primeiro fronte da batalha é pra tentar defender o nosso organismo né ela tem uma especificidade bastante limitada ela é bastante genérica né e vai tentar é neutralizar a ação desses desses agentes infecciosos né pra depois gerar a eliminação deles né e aqui alguns desses componentes que são é estão dentro desse batalhão da imunidade inata né e por outro lado a gente tem o segundo batalhão que é a imunidade adaptativa ela é uma defesa um pouco mais tardia né e quando a gente fala de primeira defesa mais precoce mais tardia a gente tá falando de horas né de ação né ela tem alta especificidade então ela tem a capacidade ela é programada pra tentar reconhecer esse agente infeccioso esse antígeno né e obviamente a gente tem células que são células é imaturas ou ou células naivas as células novatas que ainda não tiveram contato com o agente com esse agente infeccioso uma vez tendo esse contato elas vão adquirir essa especificidade e a memória pra quando esse agente aparecer novamente ele ter mais sucesso nessa defesa do nosso organismo né e os principais componentes né são os linfócitos B e T e os linfócitos B na produção dos anticorpos das imunoglobulinas né e aqui estão as imunoglobulinas né GA GG GM GT GE cada um tendo uma função específica acho que vocês estão um pouco mais familiarizados com isso porque vocês vêm no noticiário falando de testes vocês devem ter realizado alguns de vocês o teste da COVID e se o teste deu IGM positivo pra IGM ou positivo pra IGG você tem você consegue entender em que momento você tá na infecção né se você testa positivo por exemplo pra IGM quer dizer que você tá no início da infecção porque IGM é uma imunoglobulina que vai ser aumentada proliferada no início dessa infecção e se você testar positivo pra IGM quer dizer que você já tá mais no final desse processo infeccioso eu tô dando esse exemplo pra gente entender um pouquinho como é que esse sistema que é altamente complexo né como é que ele funciona pra gente começar a falar especificamente dessa ação da imunidade e o exercício bom esse sistema todo né de defesa do nosso organismo visa manter uma imunidade ótima né que basicamente funciona aí pra proteção contra doenças né naquele primeiro grande na primeira grande função do sistema essa imunidade ela é tende a ficar equilibrada né porém ela sofre o tempo inteiro alterações né porque a gente sofre o tempo inteiro situações de estresse né internas e externas fatores externos internos que vão influenciar diretamente na modulação desse sistema imunológico e aí a gente pode ocorrer né está em algum momento que essa imunidade ela saia dessa zona verde e vá para uma zona amarela né que seria uma imunidade subótima e essa imunidade subótima ela pode ser tanto para um aumento da imunidade quanto para uma diminuição dela ok e essa é uma situação que a gente convive com certa tranquilidade né quando isso piora tanto para o aumento exacerbado da atividade imunológica quanto a sua diminuição a gente entra numa zona vermelha e seria então a zona de maior suscetibilidade para as doenças quando eu tenho essa ação exacerbada do sistema imunológico a gente tem as doenças por exemplo as doenças autoimune que vão que é uma resposta muito intensa do sistema imunológico para células do nosso próprio organismo e por outro lado a gente tem quando a gente tem uma queda muito grande no sistema imunológico a gente tem então a imunidade comprometida e agora eu tenho uma situação bastante facilitadora para as doenças né então o que a gente busca é ficar sempre na zona verde e os estresses que a gente tem agudos vão mudar isso um pouco basicamente diminuindo a imunidade mas que é completamente contornável do ponto de vista do sistema de proteção do nosso organismo ok bom entendendo essa ideia de como o sistema funciona o próximo passo é a gente tentar entender qual é o papel do exercício no sistema imunológico né e aí então de forma bastante simples né a gente pode pensar que o exercício moderado que é uma situação que está muito clara na literatura a gente tem isso muito bem sedimentado que a atividade moderada ela melhora o sistema imunológico né seja pela melhora da imunovigilância contra agentes patógenos né e células cancerígenas quanto para a redução da inflamação sistêmica isso então é um padrão adequado aí a atividade física modulando de forma positiva o sistema imunológico deixando ele mais dentro daquela zona ótima né na quando a gente pensa em exercícios em intensidades moderadas ok bom então de forma geral quando eu tenho um sistema imunológico a prática do exercício moderado faz com que esse equilíbrio tenda para cima eu otimizando o meu sistema imunológico deixando ele mais apto e mais preparado para reagir a algum agente infeccioso lembrando que eu não estou naquela zona de risco ali né não aumentei exageradamente eu tenho um aumento do funcionamento da resposta do sistema com atividade física por outro lado né a atividade física intensa pode me gerar uma diminuição desse sistema imunológico gerando então o que a gente chama de imunossupressão essa situação né vem sendo determinada há já bastante tempo há quase 30 anos como um momento propício para aumentar o risco de infecção nessa situação quando eu tenho uma intensidade muito elevada e aí gerando uma perda da capacidade imunológica essa situação levou a construção da teoria da janela aberta né que eu tenho então uma janela de oportunidades para agentes infecciosos né vírus bactérias invadirem nosso organismo e aí fazer com que a gente adquira algum tipo de doença né então esse é um padrão bastante aceito na literatura né então as pesquisas vão sempre nessa direção né com algumas alguns questionamentos que a gente vai ver mais à frente aí mas de forma geral acho que todo mundo também já ouviu falar sobre isso né então quando eu tenho uma atividade moderada e constante né frequente eu tenho uma situação de melhora do sistema imunológico transitoriamente para depois voltar para um padrão anterior mas que na somação dessas atividades frequências frequentes eu então tenho uma melhora da minha imunovigilância né então é isso que a gente busca com o treinamento para as pessoas não atletas né em contrapartida o exercício intenso então como eu já falei ela gera essa modificação transitória quando eu faço uma série de exercícios altamente intensa só que isso me leva a uma deteriorização do sistema imune né gerando então a ideia da janela aberta né e aí eu aumentando então o risco de infecção muito bem qual é esse risco de infecção está relacionado a quê né então a pergunta próxima que a gente pode fazer é quais são as principais doenças relacionadas a essa diminuição da imunidade e será que há essa relação essa relação é direta eu tenho uma uma queda da imunidade eu vou ficar doente então essa é uma pergunta que a gente vai fazer e tentar responder no decorrer dessa dessa fala né mas respondendo essa primeira questão as principais doenças relacionadas à diminuição da imunidade são doenças que eu tenho mais facilidade de adquirir ou seja aquelas doenças que eu tenho mais contato quais são as doenças que eu tenho mais contato né são doenças que estão mais relacionadas a ao trato respiratório então quando eu inalo uma substância patogênica né eu tenho esse agente infeccioso invadindo meu organismo se meu sistema não está muito bem preparado para se defender eu tenho então a entrada de uma infecção oportunista né então na verdade não só a infecção de trato respiratório eu tenho doenças desculpa eu tenho vírus que estão latentes no nosso organismo por exemplo o vírus da herpes né é também uma é uma condição bastante comum né diminui minha imunidade aquele vírus que estava latente no meu organismo ele passa então agora a ficar ativo e desencadear sua doença então essas são as principais doenças causadas pela pela essa imunossupressão transitória que eu tenho com a atividade física intensa ok mas como as infecções respiratórias são as mais comuns né porque chega na sua prevalência de 65% nas infecções de trato respiratório em atletas a gente acaba estudando muito mais elas porque elas vão ser um norteador né eu consigo olhar para um marcador da imunidade do sistema respiratório especificamente um marcador da imunidade da mucosa que vai me direcionar e vai me orientar para ver se eu tenho mais chance a suscetibilidade de infecção ou não né então as infecções de trato respiratório é a doença mais comum né e ela tá a maioria tá relacionada a vírus respiratórios comuns né ou reativação viral como eu disse para vocês né e ainda respostas alérgicas que também esse é um problema né às vezes a gente olha muito para sintomas de alergia pensando que a gente tá olhando para sintomas de infecção de trato respiratório né e esse marcador de imunidade na mucosa que eu falei né que é utilizado é a imunoglobulina A o IGA é uma uma imunoglobulina que ela ela se apresenta na mucosa né e a mucosa é todo aquele tecido úmido que é faz divisa aí com o mundo externo né então tanto no sistema digestório quanto no sistema respiratório e então eu uso esse marcador na verdade um marcador específico né que é a IGA secretório que é aquela que efetivamente vai sair pro no lúmen da daquela mucosa muito bem é pra ser um pouco mais amplo nessa ideia né então os sintomas de respiratórios do sistema respiratório superior eles podem estar relacionados às infecções respiratórias e a inflamações que não são relacionadas à infecção né é dentro das infecções respiratórias a gente tem as infecções virais como a gente já falou né e as e as infecções reativas aí né por outro lado nas inflamações não relacionadas a gente tem as alergias como um grande é bastante recorrente assim como a asma né alteração da microbiota por ação de medicamentos por alimentação ou por suplementos né podem também influenciar mas isso não está bem descrito ainda né e também perturbações do epitélio também podem ser fatores que vão agravar aí a possibilidade de doenças do sistema cardiorrespiratório do sistema respiratório dentro desse dessas perturbações do epitélio a gente tem é o ambiente como um fator que pode influenciar como é o ar frio né então treinar no inverno numa temperatura muito baixa isso pode estimular uma irritação das vias aéreas superiores o que pode aumentar a suscetibilidade de lesão além de desidratação o cigarro é um outro fator e ainda outros fatores irritantes como poluição por exemplo né e ainda a gente tem traumas físicos né nas vias aéreas como lesões e como também algum problema da ordem dentária né então infecções dentárias como gengivites ou mesmo cárie tudo isso são fatores que vão aumentar a suscetibilidade à infecção isso parece corriqueiro mas tem estudos mostrando em atletas de alto nível atletas de nível olímpico uma incidência muito grande de de lesão na mucosa bucal né por conta dessas doenças de gengiva e tudo mais né então isso é um fator que precisa ser ponderado também quando a gente pensar na relação exercício intensidade de exercício e sistema imune né bom tem mais 15 minutos eu vou correr um pouquinho aqui esse é um estudo clássico estudo do do Newman né de 94 mostrando uma relação entre o nível de intensidade de esforço e o risco de infecção de trato respiratório acho que isso também uma maioria de vocês já devem ter visto a gente tem a famosa curva em J né mostrando que indivíduos sedentários tem risco de infecção na média populacional é indivíduos que treinam moderadamente com cargas moderadas tem risco abaixo da média e indivíduos que treinam pesadamente com cargas pesadas tem risco acima da média esse risco né é dado pelo Newman até seis vezes mais chance de infecção do que se eu tivesse em níveis da média né bom isso até hoje a gente usa essa essa curva né mostrando essa relação porém em 2006 o Malma ele traz uma outra condição né um outro olhar para essa curva mostrando que efetivamente a gente tem atividades de baixa intensidade moderada e alta gerando a curva em J como o Newman propôs só que para os esportes ou para os atletas de elite melhor dizendo a gente tem uma queda nessa razão ou nessa taxa de infecção né de risco de infecção de trato respiratório e isso foi demonstrado a partir de estudos com ultramaratonistas então são dois estudos um estudo com mais de 1.200 atletas e outro com quase 500 atletas mostrando a proporção de dias de doença né por ano entre os ultramaratonistas e a população normal e o que a gente tem de resultado é o seguinte olha lá nesses dois estudos o estudo mostra uma razão de 1.5 dias de doença por ano e o outro 2.8 dias de doença por ano e contrapondo a média populacional que era de 4.4 dias por ano então mostrando que pera lá os atletas bem condicionados né com níveis de condicionamento bastante elevados esses tem uma carga protetiva e com menor chance de risco de doença do que a média populacional então isso hoje é mais aceito né que atletas de alto nível tem sim uma condição de defesa do organismo uma condição imune mais adaptada né e isso gera então menor risco de doença ok bom rapidamente eu vou tentar mostrar pra vocês o que que é qual é o mecanismo que explica essa relação entre o exercício e a imunidade né os caminhos comuns aí pra essa resposta imune aos desafios tanto físico quanto psicológico de forma geral essa figura mostra bem pra gente quais são os principais é sistemas que influenciam o a função imune né então eu tenho as demandas da vida os desafios da vida e o próprio exercício que vai gerar uma avaliação cognitiva nossa sobre aquela carga aquele tipo de trabalho como eu vou lidar com isso quanto isso me gera de prazer ou quanto isso é desfavorável né mas enfim tendo essa demanda eu tenho dois caminhos que vão ser ativados ativação do sistema nervoso simpático pelas fibras nervosas ou pela ativação simpática ativando a medula da suprarenal liberando catecolaminas e aí a gente tem o aumento das catecolaminas durante o exercício e logo no início do exercício mais ainda né esse aumento das catecolaminas vai gerar aumento de débito cardíaco né aumento de frequência cardíaca aumento de volume de ejeção né isso vai gerar mais estresse e cisalhamento no vaso e como resposta a isso para o sistema imunológico eu tenho um aumento da frequência dos leucócitos na corrente sanguínea aumento de produção de citocinas capacidade de migração dessas citocinas e aumento da citoxidade dessas citocinas especificamente ativação da natural quíria né por outro lado a gente tem o aumento aqui no eixo neuroendócrino da atividade do eixo hipófise e potalmo hipófise e agora o córtex da adrenal liberando então cortisol né além de também liberar GH que também é um outro hormônio para esse momento catabólico né o cortisol então aumentado que é o mais importante ele gera uma interrupção na síntese proteica diminuindo a produção de GA a diminuição da produção de GA diminui a eficiência da imunidade da mucosa e isso aqui é um pouco mais tardio né isso é mais imediato então eu aumento ativação leucocitária e aí eu tenho uma atividade bifásica desse sistema um aumento intenso num primeiro momento depois uma queda importante num segundo momento logo após a interrupção do exercício eu tenho uma queda para na verdade acho que eu tenho aqui né eu tenho um aumento desse padrão né uma linfocitose quando termina o exercício eu começo a diminuir tendo uma queda maior do que os valores de repouso para depois recuperar ao longo do tempo das próximas 12 horas todo esse padrão linfocitário né isso parece ruim num primeiro momento mas não é ruim como se pensa né porque essa ação de aumento de linfócito do início e depois de uma queda importante essa queda é na verdade esse exército que saiu para a corrente sanguínea saiu para a rua para defender o organismo agora ele está voltando para os tecidos né inclusive indo para tecidos lesionados por exemplo o tecido muscular aqui está dando exemplo de uma lesão na mão aqui né mas qualquer tecido lesionado para defender o organismo e também volta lá para a medula óssea essa volta para a medula óssea é importante porque isso estimula o desenvolvimento de mais linfócitos naives né esses linfócitos novatos e isso aumenta então pelo menos temporariamente essas essas células de defesa então o que pode parecer ruim num primeiro momento aparentemente não é tão ruim assim ok bom tentando acelerar um pouquinho minha fala né uma possível imunossupressão pode aumentar a suscetibilidade de infecção de atletas eu vou trazer dois artigos aqui que mostram essa relação né um artigo do Nevaio e do do Michael Gleason que são importantes pesquisadores na área mostrando a concentração de GA né diminuída durante uma infecção de trato respiratório e comparando com momentos que não tinha infecção que eu tinha valores normais aí né essa diminuição também era vista quando eles respondiam pela sua fadiga quando a fadiga estava pior do que o normal eu tinha menores níveis de GA né mostrando que eu tenho uma possível imunossupressão e quando eles fizeram a correlação do número de infecções média da concentração de GA eu tenho uma uma correlação positiva aí alta mostrando que quanto menor os níveis de GA maiores são os números de infecção isso em atletas de venejadores né da da America's Cup Racing e aqui eu acho que é uma informação bastante importante né mostrando o seguinte olha aqui eu tenho aqui o momento da infecção esse momento da infecção ele foi gerado por uma queda do IGA possivelmente mas esse IGA não aconteceu agudamente essa queda não aconteceu agudamente ela veio acontecendo ao longo de quatro semanas tendo então uma diminuição gradativa né e aí na semana anterior à infecção eu tenho então agora mudança significante para o valor inicial e aqui depois disso né eu tenho então a infecção sendo instalada então não é uma coisa que acontece da noite para o dia né fiz o exercício caio IGA amanhã eu caio doente né não é muito assim que funciona né esse próximo estudo é um estudo nosso que a gente olhou durante 20 dias sete jogos do time sub-18 de futebol que disputava a Copa São Paulo de Futebol Júnior né então o que que a gente viu bom que durante os sete jogos a percepção de esforço foi aumentando gradativamente né pensando aí num esforço acumulado né e uma fadiga acumulada quando a gente olhou para o cortisol de repouso a gente não viu diferença nesses sete jogos né e isso é uma uma realidade né então os estudos nossos estudos que a gente é estuda que a gente está olhando sempre esse cortisol é de repouso essa alteração ela é muito difícil de acontecer porque você está num estado de bastante desgaste para isso mas o resultado final né olhando para o IGA o que a gente viu a gente pegou esses sete jogos que era uma média de cada três dias e pegou os períodos o período entre o jogo um e o jogo dois o período entre o jogo dois e o jogo três o período entre o jogo três e o jogo quatro e a gente viu que nesse período dois quando eu tinha as maiores quedas na concentração de IGA eu tenho uma correlação alta né e positiva com o número de infecção de do trato respiratório isso aconteceu nas duas semanas de maior queda na semana ou no período dois e no período seis né com correlações altas aí para os dois momentos então mostrando que olha pode ser que essa queda no IGA tenha comprometido o sistema imunológico e aumentou a suscetibilidade de lesão de infecção melhor dizendo bom para a gente terminando a última pergunta é o exercício intenso realmente aumenta o risco de infecção né para a gente responder isso a gente precisa entender que a imunidade ela é dependente de uma série de fatores né estresse da vida diária distúrbio de sono ambientes extremos viagens e quanto maior a distância da viagem fuso horário tudo isso piora a situação déficit nutricional é o próprio exercício né além de outros fatores como histórico de vacinação flora intestinal genética idade sexo é estatura hormonal perdão álcool cigarro obesidade tudo isso influenciando para a queda da imunidade né então se a gente olhar exclusivamente para um dos fatores parece que não se sustenta não é possível que isso seja um fator único gerar uma queda da imunidade e aí aumentar o risco de infecção obviamente um fator pode ajudar mas aparentemente não é decisivo ok isso pode ser visto também nesse esqueminha aqui mostrando que um atleta numa competição né ele pode além de ter uma diminuição da imunidade ele pode ter contato com algum patógeno né e isso fazer com que ele então tenha ou desencadeie uma doença se eu não tiver esse contato é mais difícil isso acontecer mas para isso acontecer eu preciso levar em conta tudo isso que eu acabei de dizer né estresse sono alimentação clima viagem genética né e aí para exemplificar isso a gente pode ter duas situações na situação um esse indivíduo tem no primeiro momento maior concentração de GA num segundo momento menor mas eu tenho ainda fatores confundidores como higiene bucal lesão bucal estação do ano tem um estudo que saiu agora mostrando isso mostrando com ginastas meninas da ginástica olímpica mostrando que há uma relação entre queda da imunidade IGA e aumento do risco de infecção mas que está intimamente ligada com a época do ano estudo de um ano pegando as quatro estações e mostrando essa relação então simplesmente falar que eu tenho uma queda de GA isso vai ser uma porta aberta para entrar da infecção não é possível e aí só para terminar esse exemplo o segundo indivíduo tem alterado ao contrário do indivíduo um as suas concentrações de GA mas também tem essas interferências então essas dois caras eles podem estar sendo propensos ou não a ter infecção porque tem esses fatores que vão gerar isso essa queda de GA foi por conta do que esse aumento será que esse cara está mais bem resolvido com isso são essas questões que precisam ser pensadas para a gente estourei meu tempo já mais dois minutos Ricardo por favor para a gente mostrar isso que é uma outra questão importante que nos estudos a gente pouco faz e esse estudo de 2007 do Spence mostrou isso bem claramente entre atletas e ciclistas ele olhou durante um período de tempo durante cinco meses a proporção de infecção de trato respiratório ao longo desse tempo e o que só qual é o diferencial desse trabalho que ele identificou as infecções fez lá igual vocês estão vendo na TV ou vocês já fizeram enfiar um cotonete no nariz para pegar para saber exatamente que se você tem contato com o vírus ou não e se se é o vírus da da covid né então ele fez essa avaliou isso também e o que que ele viu quando ele olha só para os sintomas de infecção eu tinha no sedentário sete nove infecções na verdade né no nos atletas que não terminaram as competições sete e nos atletas de elite subiu aí para 21 infecções quando ele coloca isso nesse gráfico mostra a curva em jota como a gente viu porém quando ele olha e mostra quem realmente tinha infecção de trato respiratório a gente vê que a relação é muito menor só dois no caso dos sedentários três no caso dos atletas que não terminaram e seis atletas somente né dos que todos só 15 não tinham e seis tinham então essa curva não ficou tão evidente ok então isso para a gente tentar entender que não necessariamente quando a gente está olhando para aquela situação ali de sintomas eu realmente tenho uma infecção ok esse estudo tenta mostrar em ginastas rítmicas que a intensificação do treino não altera na verdade não mudou nem o IGA mas também não mudou a é os sinais e sintomas de severidade de infecção de trato respiratório né esse estudo a mesma coisa em jogadores de basquete né mostraram uma semana de intensificação e uma semana de recuperação de tapering né e mostrou que embora tenha tido modificação na 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 quantidade de de IGA não teve mudança na infecção do trato respiratório ou seja em um momento alterou então isso também é uma coisa que a gente encontra bastante né esse é um estudo também nosso que acabou de ser publicado né é mostrando com jogadores de futebol jogos sucessivos quatro jogos com 24 horas de intervalo entre eles mostrando que em comparação com o pré-jogo 1 e a semana anterior de treinamento eu tive queda no IGA né e essa queda ela se correlacionou com medidas de treinamento né de monitoramento da carga do treino com esforço de treinamento e com monotonia né com altas correlações mostrando então quanto mais quantidade de treino eu tenho maior suscetibilidade a queda do IGA né mas isso não quer dizer que aumentou o risco de infecção na verdade não teve nenhum caso de infecção nesse caso e por último esse é um estudo que a gente acabou de coletar a gente ainda não não enviou para publicação mas um estudo com atletas de crossfit né mostrando em duas situações né a primeira semana de alto volume de treino e a segunda semana de treinamento mais de força com menor volume né então a gente vê que o volume de treino está maior na primeira semana e diminuiu na segunda a percepção do esforço não mudou tanto para o homem quanto para a mulher preto é o homem cinza é a mulher na semana 1 na semana 2 quando a gente olha para a intensidade do esforço pela frequência cardíaca né utilizando um impulso de treinamento a gente vê que as mulheres por mais que não tenha mudado que não seja diferente a percepção e que a carga externa também não é diferente o esforço foi em torno de 25% maior nas mulheres em relação aos homens e isso pode ser a explicação de que nessa primeira semana a UGA da mulher das mulheres caiu significantemente enquanto dos homens não alterou né e aí depois então isso aqui é uma segunda uma sexta-feira uma segunda e uma sexta nessa segunda se manteve né então com 48 horas e depois com uma semana de menor carga né de menor volume com mais intensidade trabalhos mais de força o IGA se recuperou aos níveis anteriores né e aqui só uma nota é para mostrar que essa queda do IGA ela foi significativamente relevante porque literatura mostra para a gente que menos que 70 microgramas por ML já é um indício de maior suscetibilidade de infecção e isso foi visto bem claramente aqui então é isso pessoal para a gente finalizar é só deixo a reflexão aqui mostrando então será que essa essa relação de intensidade mais alta e leva realmente a teoria da janela aberta ou está na hora da gente fechar essa janela é isso aí obrigado desculpa ter passado o tempo até beijo 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 beijo